Tudo bem? Espero que sim. Eu queria hoje trazer aqui um modelo de serpentina, mostrar para vocês, que nós estamos desenvolvendo e fazendo aqui uma serpentina para aquecimento de água e nós havíamos dito, falado aqui, que todas as vezes que nós tivéssemos um modelo de serpentina, que ele fosse um pouquinho diferente, que ele tivesse um detalhe diferente, nós iríamos fazer um vídeo e trazer para você. Nós estamos fabricando aqui serpentina. E para que serve a serpentina, Marlos? Eu não sei se você sabe, tá? A serpentina, ela vai trabalhar, essa daqui, ela trabalha abaixo da chapa do teu fogão, interligando a água fria na parte mais baixa e a saída de água quente na parte mais cima, mais alta, né? Essa parte mais baixa, essa daqui é mais alta. Ou se você inverter, vai dar no mesmo, tá? A entrada passa a ser aqui e a saída aqui, tá? É sempre importante você observar, tá? E fazer isso, colocar a água fria sempre na parte de baixo, porque ela é mais densa, ela é mais pesada e depois que ela faz o aquecimento, naturalmente ela vai procurar a parte mais alta, que é o retorno por boiler. Geralmente se usa um sistema que nós chamamos de termocifão. Por que termocifão? Porque a água fria, ela desce, ela passa pelo processo de aquecimento e ela, né, por gravidade, ela sobe para o boiler. Existe um distanciamento padrão para que, né, esse movimento aconteça, mas é perfeito, tá? É perfeito, funciona perfeitamente bem. E lógico que você vai ter água quente em todos os pontos da sua casa. Olha só, essa daqui, gente, está com seis metros e meio de tubo, tá? Que nós enrolamos aqui. Então, e é uma serpentina que ela ficou excelente. Naturalmente vocês devem ter visto no vídeo aquela que tem três blocos de espiras. Essa daqui, como a trempe, ela é pequena, então eu precisei fazer aqui com 70 centímetros e unir ela de tal sorte que ela pudesse ter a mesma quantidade de tubo, o mesmo tamanho, mas numa estrutura um pouquinho menor. Então, ela deu aqui praticamente quatro e aqui três espiras. Então, essa é a dica de hoje, tá? Quer uma serpentina? Entre em contato conosco, os nossos contatos, eles estão aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e fazer o seu orçamento. Lógico, o investimento é pequeno para o retorno que você pode ter.